Música Ai, ai, ai 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 Música 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 E junto E esta calle Prima E junto E esta calle Prima E junto E nessa Que viste a ver Lo luto Quienes Hablau Me quitau Que viste a ver Lo luto Dice Que viste a ver Mi nome Quienes Que viste a ver Que viste a ver Porque Porque Yo no Tu Que E No Te E Ni A O Sair Y Tu Que viste a ver 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 Aquella niña Tan guapa Que viste a ver Ne Que viste a ver Amém. 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 Humaitade, minha alma, que vive onde está a medirão. Humaitade, minha alma, que vive onde está a medirão. Que a voz de Deus te chamava, e a mim não me rei, porque a humaitade, minha alma, que vive onde está a medirão. Humaitade, minha alma, que vive onde está a medirão. Humaitade, minha alma, que vive onde está a medirão. Humaitade, minha alma, que vive onde está a medirão. Humaitade, minha alma, que vive onde está a medirão. Humaitade, minha alma, que vive onde está a medirão. Humaitade, minha alma, que vive onde está a medirão. Humaitade, minha alma, que vive onde está a medirão. Humaitade, minha alma, que vive onde está a medirão. Obrigada.